Existe um papo muito mal-humorado no Brasil, daquela questão do Brasil não leitor, as pessoas não leem e tal. Eu não gosto disso porque quase sempre isso redunda num olhar de censura às pessoas que não leem, que geralmente são as pessoas de estado social menos favorecido, vamos chamar assim. O Frente a Frente desta semana entrevista um dos coordenadores da 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, o professor Miguel Retenmayer. Esses eventos literários, festas literárias, a própria jornada, eles formam leitores? Esses eventos são mediadores e eles são bem-sucedidos quando eles têm a referência de formar leitores. Frente a Frente, nesta quinta, 11 da noite.